Essa história é meio cabulosa, viu? Porque o Gabriel Fontenelle, de 25 anos, ele está foragido. Depois que a polícia tentou, conseguiu localizar ele na casa, na porta da casa dos pais. Os pais acabaram dando cobertura ali, ele conseguiu fugir. Eles pagaram 16 mil reais em fiança depois de serem presos por terem ajudado na fuga do filho. Esse rapaz, o Gabriel, de 25 anos, ele estava perseguindo a ex-companheira com quem ele viveu 4 anos e tem um filho. Nós vamos chamar agora o delegado para falar um pouco mais sobre esse caso, o delegado responsável por esse caso, o João de Ataliba. Acompanhe. A Polícia Civil, através daqui da 38ª Delegacia, procura a pessoa de Gabriel Fontenelle Dias da Silva, de 25 anos de idade. Ele possui um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de perseguição contra o Más, também conhecido como stalking, e pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. No início desse mês, ele teria agredido, injuriado e ameaçado a sua então companheira, com quem conviveu por cerca de 4 anos. E ela, após essas agressões, registrou ocorrência aqui na 38ª Delegacia e solicitou medidas protetivas. Após tomar conhecimento desses fatos, ele retornou ao prédio onde o casal morava, ameaçou os vizinhos, ameaçou a sua ex-companheira, não se encontrava no local, foi informado desse fato pelo síndico. Posteriormente, outro dia, ele retornou ao local em uma motocicleta, acompanhado de um amigo, e, conforme o relato das testemunhas, ele estaria em poder de uma arma de fogo, teria mostrado a arma de fogo ali para as pessoas que estavam na frente do prédio. Esse autor, ele ainda passou a infernizar, a ameaçar a mãe da vítima, como também seus familiares. Ele não estava conseguindo mais contratar a vítima, estava bloqueado ali de suas redes sociais e passou a ameaçar seus familiares. Diante desse quadro, a gente solicitou aí a decretação de sua prisão preventiva e o mandado de busca e apreensão. Cumprimos a busca e apreensão, o autor não se encontrava em casa. Posteriormente, fomos informados que ele havia retornado, uma equipe foi até o local, encontrou o investigado dentro de um carro, os policiais imediatamente realizaram a abordagem. A mãe dele agarrou o braço do policial, segurou com muita força, puxando, arranhando esse policial. Ainda assim, o policial conseguiu imobilizar o investigado, mas, ouvindo os gritos da genitora, o pai do investigado saiu da casa e partiu para cima do policial. Para se defender, o policial acabou soltando o investigado, início ele correu, o policial perseguiu ele também, mas o motorista do carro onde ele estava conseguiu alcançar ele e acabou dando fuga para o investigado. Por terem impedido a prisão do autor, os seus genitores foram presos em flagrante pelo crime de resistência qualificada, foram trazidos aqui para a delegacia. A mãe dele, além desse crime, também foi autuada pelo crime de lesão corporal, foi abritada a fiança de 10 mil para a mãe, de 6 mil reais para o pai. A fiança de ambos foi recolhida e eles foram colocados em liberdade. O Gabriel é um homem perigoso, então a gente pede para quem tiver qualquer informação sobre o seu paradeiro, denuncie através do prefixo 197, o disco de denúncia da Polícia Civil, todas as informações serão checadas e o anonimato é garantido.